Pessoal, vamos falar um pouco desse Fordão aí Na verdade esse é um F16000, né? Um motocomis de 210 cv Um puta de um caminhão, né? Pode olhar aí a estrutura dele, um caminhãozão reforçado aí, né? Aí, ó, você pode olhar os fechos de mola aí, ó Escovo de roda Aí, ó Tá vendo? Um chassizão, né? Um membro do Ford Carga aí, né? Chassizão grosso, reforçado aí, o Jumelo Né? Com o de roda aí, ó Vai todo um caminhão, né? E outra coisa, né? Esses caminhões são bonitos, né? Estilo americano, né? Um dito dão aí Né? O de caixa de marcha Hilton É forte também Diferencial Rockwell aí, o Tincão aí Um caminhão bruto, né? Forte mesmo, né? Um pneuzão mil Né? Isso é... Você que tá com ele? Não É um bichão reforçado pra caramba, né? 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 É... Isso tem uma força danada Esse é um caminhão muito bruto, né? Forte E outra coisa, viu pessoal? Apesar de o pessoal discrimina muito Olha o diferencialzão bonito, né? Grandão aí, você viu isso por trás É... Um caminhão desse é um caminhão que ainda trata da família aí Aí encha as latas de casa, né? E o preço dele é um preço bem acessível, né? Um... É... Bem... É... Bem em conta, né? Esse caminhão tá até inteiro, né? Que às vezes a gente vê uns desse aí tão detonado Um... Jogado, né? Aí, ó O estepe aqui, né? Fica charmoso o caminhão com o estepe aqui no meio do chassi Tá aí, ó O bichão reforçado aí, ó Cardão aí, cruzeta, lua Né? Então tá aí, ó O balão de ar dele aqui no baixo do estrivo aí, ó Tá aí, ó Ó o Ford Sapão, F-16 Vio Tá aí Um baita de um caminhão, né? É... Eu trabalhei em uma época de terra planária Mas tinha daqueles outros mais antigos O F-14 mil Mas o cara de bulagem, né? Que quatro farol, né? Um baita de um caminhão também Então tá aí, ó Tá aí, ó Tá aí